Elayne Maria Matins de Araújo, mais conhecida como Elayne Matins, nasceu no Rio de Janeiro em 5 de março de 1982. É uma cantora e compositora brasileira de música cristã contemporânea. Nascida em um lar evangélico, recebeu incentivo da família e cantava em sua igreja. Entretanto, na adolescência, deixou de praticar sua religião, mas voltou logo depois. Seu primeiro trabalho foi lançado em 2000, titulado Força Santa. Mas o boom mesmo se deu em 2014, quando assinou com a gravadora MK Music, lançando o álbum Santificação, com regravações inéditas. A canção título ganhou versão em videoclipe e em poucas semanas ultrapassou a marca de 10 milhões de visualizações. Em 2016, também teve um novo sucesso com o título Lompendo, com a canção Volte a Sonhar. Após várias controvérsias a respeito da igreja onde congregou, por muitos anos, que a Assembleia de Deus Últimos Dias, em 2016 anunciou a sua saída. Atualmente faz parte da Assembleia de Deus Ministério Madureira, onde houve muitas mudanças, inclusive no seu tipo físico, a qual pereceu mais magra. E se tem informação que perderam 50 quilos. Internautas e fãs a apoiaram. A cantora mora nos Estados Unidos e diz estar muito bem com a sua família. Torcemos para que continue a fazer sucesso em sua carreira, independente do estilo adotado. Que ela seja feliz, pois o mais importante é estarmos bem consigo mesmo. E isso, tenho certeza que ela está. Se gostou, deixe seu like e seu comentário.